Assim como muitas outras invenções, a empilhadeira nasceu por necessidade em 1917. A Clark Company, fabricantes de eixos, criou um veículo de transporte interno que foi batizado com o nome de Tructractor, com a finalidade de movimentar materiais na sua fábrica. Pessoas que visitavam a fábrica viram o Tructractor trabalhando e fizeram pedidos a Clark para construir esses inusitados veículos de transporte para suas empresas poucos anos depois. O primeiro elevador hidráulico motorizado foi adicionado a alguns desses veículos para dar-lhes o poder de elevação em 1923. Yali foi a primeira empresa a utilizar garfos que levantaram cargas fora do chão e uma torre de elevação que poderia estender para além da altura do caminhão. O caminhão Yali é considerada a primeira empilhadeira para aumentar a produção. Algumas melhorias foram introduzidas nas empilhadeiras, incluindo a introdução do palete, padronizado em 1930. Após a Segunda Guerra Mundial, o uso e o desenvolvimento da empilhadeira se expandiu para todo o mundo com o aumento do uso de empilhadeiras, aumentou consideravelmente a quantidade de horas trabalhadas pouco depois. O uso de empilhadeiras foi popularizado e foram desenvolvidas as baterias recarregáveis que podiam durar até oito horas de trabalho contínuo na década de 1950. Os armazéns foram verticalizados e foram projetadas empilhadeiras com capacidade de elevação de cargas até 15 metros. Uma proeza para a época com o aumento da elevação. Medidas de segurança foram aplicadas à empilhadeira, incluindo uma gaiola de proteção para os condutores para evitar queda de materiais. E o protetor de carga para melhor apoio da mercadoria na década de 1980 foram introduzidas mais medidas de segurança. E um desenvolvimento tecnológico visando o equilíbrio frontal e lateral da empilhadeira. As empilhadeiras tornaram-se equipamentos indispensáveis na fabricação e nas operações de armazenagem. Bom galera, este foi o vídeo. Deixe seu like e se inscreve no canal.